essa piabinha é mais lixo do que fala aí pessoal estamos aqui na beira do rio urubu nosso piloteiro aqui quatro anos de mama de mar a hora de cará tá que cheio cará se arrumando já tudo no gás partiu tá só neblina ae também chavei olha cara ele já foi errado aeete cara eita porra depois de pegar um monte de cardume aqui já cansamos de pegar peixe pequeno vamos atrás de uma pausa aqui para almoçar agora um lugar que já é todo estruturado ali subiu o drone para ver como é que está aqui ae galera peguei o meu aqui ó vou mostrar para vocês que está pegando dele aqui ó valeu dublê o joelho pegando a piaba dele vai soltar agora na água essa piabinha é mais lixo do que a gente encontrou uma marcha que está tendo que está aqui da comunidade lindói a gente vai subir o drone aqui na ponta é melhor vai ficar top ae 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 eit ae ae aqueles ae esse canal tá mais pra um programa de pesca do que um vlog de viagens mas é o que eu digo em todas as descrições das minhas redes sociais, por exemplo eu não vou só viajar, enquanto eu não estiver viajando eu vou explorar novos lugares aqui em Manaus fazer novas aventuras ter novas experiências, enfim mas eu estou tentando ao máximo programar uma viagem mais breve possível para que vocês conheçam outra cidade da minha perspectiva então é isso, peço desculpa para quem não gosta de pescaria mas eu convido a todos que nunca fizeram uma pesca esportiva a terem essa experiência que é maravilhosa de fisgar um peixe na linha e brigar com ele é muito emocionante e é isso, pesca e solte e um grande abraço para todos espero que vocês tenham gostado dá aquele joinha para fortalecer para divulgar o meu vídeo para todo mundo e mandem forças para o meu filho Bud que ele está muito doente amanhã eu vou levar no veterinário e provavelmente esse vídeo não vai ao ar hoje mas com certeza ele vai estar se recuperando né meu filho vai ficar tudo bem e é isso aí lembre-se de se inscrever e me seguir nas redes sociais que eu vou colocar aqui e aqui, beleza? um abraço falou e um ceviche de tucunaré para fechar a noite um abraço e aí um abraço e aí Tchau, tchau.